Um motociclista não identificado atirou na cabine da balsa que faz o trajeto de São José da Barra a Guapé. Segundo o tripulante Denis Martins da Silva, de 44 anos, logo após o disparo, ele ligou para a polícia militar. Porém, foi informado que como não houve vítima, os militares não iriam deslocar até o local. Bem, com isso, o tripulante ligou para o prefeito de Guapé, Evandro Antônio de Oliveira, que orientou o tripulante a registrar um boletim de ocorrência na delegacia da Polícia Civil da cidade. De acordo com o tripulante, o suspeito do disparo estava muito nervoso, aparentando estar sob efeito de drogas. A todo momento, ele reclamava que a balsa havia demorado para buscá-lo. O homem não pôde ser identificado, pois durante toda a ação ele permaneceu de capacete.